Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2 a paz do Senhor Jesus aqui quem está falando é o pastor Leonardo para mais um vídeo especial e chegamos pessoal chegamos aí ao número de 3 mil assinantes no nosso canal e eu só tenho a agradecer a todos vocês até chegar a mil pessoal foi bastante difícil foi bastante luta de mil para dois mil também teve bastante luta de dois mil para três mil tivemos também aí bastante luta mas foi mais rápido graças a Deus a divulgação do canal o feedback do canal está muito bom e eu só tenho a agradecer a todos vocês e agora rumo aos quatro mil né pessoal eu conto com a ajuda de cada um de vocês divulgando os vídeos divulgando o canal tá você que dá like você que favorita os vídeos você tem me ajudado muito mesmo e eu só tenho a agradecer a todos vocês e por forma aí né de gratidão eu estou aí disponibilizando um packzinho né um kitzinho um kit de presente é esse kit aqui vai zipado para você tá só você fazer o download é 3 mil inscritos é 3 mil inscritos super presente músicas free então são tudo músicas aqui deixa eu abrir aqui ó tá vendo uma grande lista aí pessoal tá aqui tem várias músicas também dentro dessas categorias e fora essas outras aqui então várias músicas que você pode estar usando utilizando utilizando aí nos seus vídeos e tudo música sem copyright tá músicas free são graças são gratuitas você pode utilizar à vontade aí é um presente aí do bpv tv2 para todos os assinantes e visualizadores do nosso canal e você que ainda não é assinante assine o canal pessoal basta você é clicar aí no botão e inscrever se inscrever se inscrever se inscrever tá e venha fazer parte dessa família bpv tv2 que cada vez cresce mais tá bom eu vou ficando por aqui até a próxima programação fiquem todos com deus e mais uma vez o meu muito obrigado a todos e aí